Tá doidão de linguiça É, não atualizou O Dereck ligou pro celular de um Fagner pra ver onde o Fagner tava Aqui tá 97 mil 97 mil? Caraca, moleque 97 mil Caramba, moleque Tava com 100 mil, né? Tava com 100 mil, agora tá com 97 mil Cara, obrigado, tropa Obrigado, obrigado Uma BGS, tropa Obrigado, seus cabeça seca Obrigado, tropa Vocês tão me seguindo aí, obrigado Obrigado vocês me ajudarem aí pra gente chegar até BGS aí, cara Caramba, velho Valeu, Coringa, valeu, Orenha É nóis, tamo junto Fanho, você é demais Um abraço, meu querido Caramba, velho Caramba, caramba É Parabéns